E aí rapaziada, estamos aqui gravando o primeiro vídeo do canal que vai ser o desafio da garrafa, que é aquele que todo mundo está fazendo você joga a garrafa, ela tem que ir em pé certinho e nós vem se apresentar, porque é o primeiro vídeo do canal, ninguém conhece a gente meu nome é Pablo, mais conhecido como Saru aqui na cidade esse aqui vai se apresentar meu nome é Gabriel, mais conhecido como Biro nós, tá ligado, nós estávamos lá na escola agora nós estávamos querendo fazer um bagulho assim que nós gostamos de fazer, não é a modinha mas só que hoje nós estamos sem criatividade e vamos fazer isso, mas o canal vai ser focado em em futebol, em pipa, em gamer, essas coisas e é isso aí, vamos para o desafio estamos aqui já para gravar agora, agora dá e vai ser assim vai ter três chances para cada um aí quem acertar mais, vem, se ninguém perder vai ter que pagar um desafio desafio eu não sei, desafio pode até sair em outro vídeo mas vamos lá, vamos ver, quem vai começar olha o Zezerinho, olha eu vou pegar o Zezerinho eu vou pegar o Zezerinho eu vou pegar o Zezerinho ganhei o Zezerinho nossa, cuidado eu vou pegar o Zezerinho eu vou pegar o Zezerinho eu vou pegar o Zezerinho o Zezerinho o Zezerinho o meu não para em pé o meu também não o meu não para em pé não doido para aqui olha olha, estou escorrendo ai corre, corre olha olha vai o meu está bugado vai o meu está bugado olha o meu está bugado vai o meu está bugado Ahhhh Um bichete, man Não, não aceita Não NÃO Ele tem a vantagem Aia Sarradão Ah, virei Não acredito 1x0 pra mim, agora eu começo de novo Agora quem ganhar É o vencedor e quem perdeu vai ter que pagar o desafio Vai a 5 Aia Aia Pabllo tá cagado Ai 1x1 Aia Não 3x1 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 4x1 Não, mas eu tenho vitória Vai ver Ah, só peguei a mãe Tô vendo É, acertei 4x seguidas Aia Aia Tá prontos? Acabou Ai, mas eu tenho uma vitória P Não, agora quem... Quem conseguir 3x1 Já é Já é? Eu começo agora Ai, 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 deu cobre, deu cobre Opa 1x0 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 Eu aqui com um copo d'água também, né, por que? Não, tem que esperar um pouquinho, espera dar um efeito. É bom, Tua, isso? É ruim demais, Dua. Mas tem barulho em beber... É pior do que a Dalla Fênix, já viu o Dalla Fênix? Não. Falei pra você beber leite. É muito ruim, velho. Não é não, cara, não dá um pouquinho. Segura aí. Eita, meu Deus. É ruim nem quebra, é ruim demais, Dua. Nossa, mano. Também ruim, velho. É maluco. Valeu, rapaziada. Deixe seu like. É o primeiro vídeo. Deixe seu like. E faça a noite aqui no canal que vai ter o rolê de bike. Vai ter o rolê de bike, hein? Passa aí. E amanhã vai ter um vídeo também. É, valeu. 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 E é isso. Se inscreva no canal. E na hora que você for se inscrever, vocês ativam o sininho pra quando o vídeo sair, dar uma notificação no seu celular, no seu computador, sei lá. E é isso, galera. Se inscreva aí. Valeu. É nóis.